Mais um caso de homicídio aqui na Paraíba, dessa vez 29 anos. Foi no bairro dos Novaes, aqui em João Pessoa. A vítima foi identificada como Lucinaldo Carlos, Noronha, de 44 anos. O Pelo Angiota, Pelo Eli, prestava um dinheirinho, tal, na tela por gentileza. O crime de homicídio aconteceu na rua Celso Otávio Novaes, que fica no bairro dos Novaes. Um funcionário público estava sentado em frente a uma conveniência que também pertence a ele. E ele morava nessa residência, quando de repente apareceram algumas pessoas e praticaram o crime de homicídio, atirando por várias vezes contra a cabeça da vítima. Foram vários disparos de pistola. Logo em seguida, os acusados fugiram e a vítima ficou em óbito em uma cadeira de balanço, onde a vítima costumava ficar sentada. Ela era funcionária e o público daqui do estado. As informações que a gente recebeu foram essas de que ele também emprestava dinheiro a juros. E na casa dele tem câmara de segurança. A delegada Flávia Gassadi vai solicitar as imagens para ver se chega a os autores, que logo em seguida fugiram, tomando rumo e ignorado. A delegada fez os procedimentos, fez as oitivas e o perito realizou a perícia. E o corpo encaminhado para a necrópsia no Gemol, no Barque do Cristo Redentor. Até o presente momento, ninguém foi preso. Está sendo feito todo o levantamento de possíveis testemunhas, levantamento de câmeras no local. É nesse momento que é feita essa coleta de informações que vão daí, o início das investigações. E essa informação de que ele emprestava dinheiro a juros, chegou ao seu conhecimento? Chegou ao conhecimento, mas a gente vai precisar confirmar, formalizar essa informação. Chegou como um informe. O fato ocorreu em frente à residência da vítima. Então, a possibilidade de ter um familiar ou não, mas o que nos foi relatado, que no momento ele se encontrava naquela cadeira de balanço, em frente a esse estabelecimento comercial que também pertence à família, e estava sozinho no momento. Os acusados a pé de moto ou a senhora não precisa revelar? Não, a gente tem aqui uma informação que circulou aqui no local do fato que eles chegaram ao local num veículo. Certamente, a informação prestada pelo perito é que foram 29 disparos de arma de fogo. Todos os vestígios que encontramos balísticos aqui, referentes ao calibre .40. Tanto os projéteis como os estojos que achamos aqui. O carro parou, do carro desceram duas pessoas do banco de trás e já foram direto nele. Ele estava sentado ali naquele local com os pés numa cadeira, tinha uma cadeira de plástico na frente dele. E ele foi surpreendido, foi muito rápido, tanto é que do jeito que ele estava ele ficou, né? Ficou ali na cadeira mesmo. Os tiros todos na face? Não, não só na face, mas todos pela direita, todos do lado direito, né? Face, tronco e alguns nas pernas também. A vítima, Lucinaldo Carlos Noronha, tinha 44 anos de idade. Não teve nenhuma chance de sobreviver. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para sua TV, Arapuã. Eu quero agradecer ao Águia pela matéria feita, Águia. Obrigado, Águia. Matéria, inclusive, história bem contada. As informações foram repassadas para a nossa equipe. As informações possíveis repassadas para a imprensa. E mais um caso de uma execução. Mais um caso de homicídio. Eu não sei se existe uma investigação conjunta. Eu não sei o que é que a Polícia Civil da Paraíba tem feito. Sou o caso, Cacau. Até conversar, pedir à Lusca e a você, Cacau, com o delegado responsável pela delegacia de homicídios aqui de João Pessoa. É preciso ter uma resposta das nossas autoridades para tantos casos que estão acontecendo aqui na Paraíba. Ao final desse caso, já chamo, já me dá imagens, por gentileza, agora, de outra região, do centro de João Pessoa. Já vou mostrar imagens agora, nesse momento, a repórter Gabi Lima. Ó, já me dá imagens aí, pronto. As imagens que vocês vão ver agora é próxima à Praça da Pedra. Imagens ao vivo do local agora, o Mossad já libera as imagens lá da região, próxima à Praça da Pedra. Mas já é outro crime, que eu estou falando de outro crime já. Outro crime, pessoal. Outro crime agora, eu já estou falando de outra história, que é um outro crime que aconteceu na madrugada. Não, Praça da Pedra foi um, Gabi Lima vai estar lá, na Praça da Pedra, e esse aí foi o bairro dos Novaes. Já estou com o Gabi Lima ao vivo, é isso? Gabi Lima, dá imagens, por gentileza. Está no ar a imagem? Pronto. Essa imagem que vocês estão vendo aí já é de outro crime. Eu comecei falando de um crime, com quase 30 disparos, que é esse homem que nós mostramos agora há pouco, o Peu, que foi morto no bairro dos Novaes. E eu já saio para outra região do estado, da cidade, que é na região central, na Praça da Pedra. Outro homem que foi assassinado durante a madrugada. Portanto, para você que está me acompanhando aí agora, você que é meu amigo, que é minha amiga, divide aqui comigo, por gentileza. Divida aqui comigo, por gentileza. Eu não sei se existe uma ligação de um crime com outro aqui na Paraíba, mas somente este ano é um fato inédito na Paraíba. Nós estamos com uma onda de... Até ontem foram 36, com mais dois, 38 homicídios. Eu estou falando de 38 homicídios na nossa Paraíba. Eu não estou querendo te assustar. Vocês sabem, quem me assiste diariamente, que conhece o meu programa, que sabe da nossa linha, nós não fazemos isso. Mas eu quero aqui, Cacau, por gentileza, conversar com as nossas autoridades. O secretário doutor Jean, o delegado-geral doutor André Rabelo, o comandante coronel Sérgio, porque é uma situação de toda Paraíba. Meu gente, nós estamos iniciando. Está uma média de duas mortes por dia na Paraíba. Não sei se há relação de um caso com o outro, se é algum problema aí geral, de alguma disputa de espaço, de marcação de território, de briga de facções, porque são vítimas distintas da sociedade. De repente, eles matam ali um que é ex-presidiário, de repente, um que tem envolvimento. Até agora, até agora, em sua maioria, são pessoas envolvidas com o mundo da criminalidade. Se você puxar o raio-x, são pessoas envolvidas na criminalidade, em sua maioria. Com problemas também de família, como teve esse ano já em Arasagi. Um irmão matou outro. Lá em Nova Olinda, no sertão, esse ano, no Vale do Piancó, um primo, um cunhado, matou outro. Lá em Nova Olinda, uma discussão. Ou seja, existem questões familiares também. Tem questão também de relacionamento. Então, é uma junção de fatores. Mas, em sua maioria, pessoas com envolvimento com o crime organizado. Com o tráfico de drogas. Como é o caso, por exemplo, daquela chacina que houve em Pedras de Fogo. Eu ontem passei a tarde estudando esses crimes. Eu fiz um levantamento. Esse é um levantamento exclusivo do programa. Estou trazendo esses dados aqui, que são dados exclusivos. Não há em outro programa a divulgação desses dados. Volto a dizer, A Paraíba começa o ano com 38 homicídios. E eu tive a curiosidade de olhar. Coloquei os dados na mesa e fui olhar. Você teve homicídios ali em Sapé, três em Santa Rita, em Araçagi, o irmão que matou outro, no Vale do Piancó, um em Nova Olinda. Tivemos um em Emas, um em Coremas, um em Cajazeiras também, um no município de Alagoinha. E os demais aqui em João Pessoa. Com o maior índice naquela região da Ilha do Bispo. Ilha do Bispo, pelo menos três. Tivemos um em Bahia. Tivemos dois em Mandacaru. No bairro do Rangel. E agora, bairro dos Novaes. E em São Bento, no sertão da Paraíba. Aquela região, está uma região crítica. Tivemos três, dois em São Bento. Um em Bom Sucesso. E tivemos um em Catolé do Rocha também. Todos esses crimes que eu narrei aqui, são crimes que aconteceram este ano. Nós estamos hoje a dia 18. Dia 18, amigo. Dá uma média de mais de dois. Por 88, 36, já 36. Já passamos. Já passamos de dois por dia. Então, e precisamos de uma resposta das autoridades. Ainda nesse mesmo assunto, o morador registrou o momento desse. Já me dá a Gabi aí, pessoal. Estou vendo o Gabi nas imagens. Por favor. Ainda sobre esse assunto, só para finalizar, as imagens do celular de ontem à noite deste homicídio. Vocês viram aí esse caso? Já vou mudar de assunto agora. Já vou mudar de assunto agora. Me dá a imagem.